O retorno às aulas presenciais na rede estadual de Goiás está próximo de acontecer. Para isso, o Tribunal de Contas fez uma série de recomendações à Secretaria de Estado de Educação. Veja agora no Plantão TCE. O relatório da auditoria realizada pelo TCE foi aprovado em sessão plenária e apontou 19 recomendações para solucionar os problemas encontrados na fiscalização. Dentre as falhas identificadas estão a deficiência na divulgação de medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, a baixa conectividade dos alunos e a reduzida certificação de professores nos treinamentos oferecidos pela Seduq. O relator, conselheiro Saulo Mesquita, destacou que é preciso melhorar o monitoramento do protocolo de biossegurança nas escolas e ampliar os canais de comunicação com alunos, família e colaboradores para evitar o abandono escolar. O conselheiro também mencionou que a volta às aulas deve ser acompanhada por medidas para minimizar os prejuízos educacionais causados pela pandemia. Para ver todas as recomendações do TCE, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Música